O estudo somente seria publicado após a morte dos 268 participantes. Porém, em virtude dessa estatística perigosa e violenta para a humanidade, eles resolveram antecipar a publicação do trabalho. Os 19 sobreviventes concordaram e eles lançaram a análise. Nessa análise, eles verificaram, estabeleceram algumas estatísticas muito precisas. Eles eram capazes de dizer com precisão o estado de saúde do colesterol de uma pessoa por coisas que ela fez. Mais precisamente do que um exame de sangue. Eles descobriram que havia uma relação direta entre a saúde física e mental de uma pessoa e o número de pessoas com que ela se importava. Como assim? Quanto maior o número de pessoas com quem você se importa, com quem você se preocupa, mais saudável é sua mente e o seu corpo. Independente da riqueza, porque eram alunos de Harvard, a maior parte deles tinha para iniciar a vida uma situação confortável. Porém, a riqueza não foi um fator determinante da felicidade. Ter ou não ter um amante não foi o fator determinante da felicidade. Atividade sexual não foi o fator determinante da felicidade. Eles analisaram todas as variedades e chegaram a uma conclusão. E o pesquisador que acompanhou por mais tempo a fase publicou um resultado. Não importam o que digam, a felicidade vem do amor que você sente por outras pessoas. 80 anos de estudos, investimentos pesadíssimos, uma grande quantidade de pessoas e chegou a conclusão que a sua saúde física e mental vem do número de pessoas com quem você se importa. Que a preocupação com as pessoas ao seu redor libertam você da amargura, libertam você do sofrimento, libertam você das correntes do ego. Libertam você desse sofrimento atroz de supor-se que você é o poço legítimo do todo sofrimento da terra. Que só o amor liberta você da dor. Ou seja, 20 milhões de dólares. Centenas de pessoas. Milhares de páginas de relatórios para chegar à conclusão que fora da caridade não há salvação.